Mas, rapaz, eu faço um tanto de banana desse aqui, minha velha, é cortar um cacho bem aqui pra mim. Não vai fazer falta de nada. Ei, pai, eu tô com vontade de comer banana. Comer banana? É. Tu é pepira, é, menina? Não, se eu fosse pepira, eu tava voando no ar. Ah, era mesmo. Ah, eu tenho um cacho de banana amadurecendo ali, já tenho umas quatro bananas amaduras. Eu vou lá buscar pra minha filha, né? E, pai, por que você tá chorando? Minha severa é vergonhinha, meu filho. Por isso que eu tô chorando. Tô chorando por causa do cacho de banana. Minha severa é vergonhinha, minha mãe. Eu vou pegar quem foi que roubou meu cacho de banana. Eu vou pegar, eu tenho uma tática. Eu vou descobrir. Ladrãozinho que roubou meu cacho de banana passou bem aqui. Mas eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Vou medir. Vou medir, vou pegar. Eu já tô desconfiando até quem foi. Eu não compago. O que é, minha comadrezinha? O que é que tá? Como é que tá as coisas? Tá bom. Comendo uma coisa gostosa demais, não tá? Hein? Rapaz, você nem acredita que eu tinha um cachinho de banana ali que eu tava amadurecendo. Já tinha cinco bananas maduras. Eu fui lá ainda agora, roubaram meu cacho de banana. Mas tem gente ruim, tem que fazer. Tem gente ruim nesse mundo, gente. A gente planta as coisinhas da gente com todo carinho. E aí, vai um lá só cortar as coisinhas da gente, só tirar. Na hora de plantar, não quer. Rapaz, rapaz, eu fico indignado. Aí, ó, me di a japonesa lá. Eu vi o rastro. Me di a japonesa. Como, minha comadrezinha? Como? Ninguém. Ninguém é perfeito. Todo mundo aqui. Pode ser. Todo mundo. Parabéns. Me dá licença. Solte. Me dê licença. Mas nem dá de saber. Que todo mundo tem um pé. Tem muita gente que tem o mesmo calado. Fique calada. Eu vi o rastro. Eu vi tudo lá. Toda atrativa. Na largura, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Na largura. Você tá querendo ser o quê, Parabéns? No tamanho, do mesmo jeitinho. Vai querer dizer que essa pessoa lá que tomou, que pegou essa banana lá, calça, tem um número exclusivo só dela. O que você tá querendo dizer? O pai vai embora daqui. Vai embora não. Quer dizer que você não... Eu? Me desculpe, meu comadrezinha. Me perdoe pela minha levantando falsa a você, vou deixar até esse mão. O pai, se você dissesse que foi eu, eu ia lá na polícia e você ia ter que... Não vai não, não vai não, que eu já vou embora. Desculpa. Ninguém me roubou nada não. Ela é brincadeira. Eu tô mal aca!